Sempre em busca de inovações tecnológicas, a droga VET incluiu em seu portfólio a nanotecnologia. Devido ao seu tamanho reduzido, as nanopartículas conseguem carrear ativos em seu núcleo ou em sua parede polimérica, garantindo que essas partículas penetrem nas camadas mais profundas da pele ou cheguem em maior concentração em determinado local no organismo do animal. O uso da nanotecnologia possibilita o maior aproveitamento dos ativos, reduzindo a dosagem e a possibilidade de efeitos colaterais, garantindo maior eficácia e sucesso no tratamento. Uma das sugestões é o shampoo com nanopartículas. A fitosfingosina nanancapsulada tem ação sebo-reguladora e restauradora da pele. Já o nanocoaching tem alto poder hidratante e previne a ocorrência de odores desagradáveis. A associação da nanofitofingosina com o nanocoaching é indicada para o tratamento da dermatite atópica, pois reduzem a desidratação transepidermal, garantindo uma pele hidratada e protegida. Quer saber mais sobre nanotecnologia? Fale com um dos nossos consultores. E lembrem-se, mesmo de longe, estamos juntos nessa! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma